A CIDADE NO BRASIL Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di Nemanja Matic. Lascio la parola al General Manager dell'Area Sportiva Tiago Pinto per la presentazione del giocatore. Dopodiché faremo le domande. Buongiorno a tutti. Penso che è un calciatore che ha fatto più di 600 partite nella carriera, più di 300 nella Premier League, più di 50 nella Champions, che ha vinto 9 titoli, non c'è molto bisogno di fare la sua presentazione. Volevo solo dire due o tre cose che per me sono molto importanti. Una è che sono veramente orgoglioso perché lui ha fatto questa scelta. Come è facile capire, un calciatore come Matic può scegliere dove andare. Ha scelto la Roma e sono contento per questo. E questo è stato anche l'esempio della trattativa, che magari in due o tre giorni ci abbiamo messo d'accordo per venire qua. Una squadra si costruisce con la qualità individuale, con la qualità collettiva, ma anche con la personalità, con la voglia e con l'ambizione. E Matic, dopo la carriera che ha avuto, voler così, di forma pesante, venire alla Roma è stato per me un orgoglio. Io penso che ci può aiutare dentro e fuori dal campo e anche nella costruzione della mentalità che vogliamo costruire. Grazie, grazie direttore. Diamo il tempo a Claudio di raggiungerci. E possiamo iniziare con le domande. Iniziamo da Angelo Mangiante di Sky Sport. In italiano o in inglese? Italian? Dami tre mesi. Of course. So, first of all, welcome in Rome. You have played a lot of times with Jose Mourinho, 118 times, just Frankie Lampard that played more than you with the manager. So, how can I help you this strong relationship with the manager and which is your first goal here in Rome? Yeah, as you said, we know each other very well. I'm very happy to be here with him again, of course. And he was one of the reasons why I chose Roma, of course. Roma, as a club, is attractive to the players and also to me, and I'm very happy to be part of this big club. And, as you said, only Frank Lampard has more games with Jose than me, and I will try to break his record. But, yeah, to be serious now, I'm happy to be part of this massive club, to work with Jose, to be part of the team. Because I think in the team we have a big players with a lot of qualities, also young players who will be very important for our club in the future. So, looking forward to start training tomorrow. I'm happy to be here, I'm happy to be here, it's evident that it's one of the reasons why I chose Roma. La Roma is a great club, a club that is a great attraction for any player, and also for me. I'm very happy to be part of this great club. As you said, Frankie Lampard has played more games under Mourinho, and I will try to overcome it, to beat this record. In any case, scherzi a parte, I'm really happy to be part of this great club, to be part of Mourinho, to be part of this great squadron. A squadron with great classes, great players, quality players, also young players who are important for the present and for the future. And I will not see the time of training tomorrow. Corriere dello Sport, Maida. What's going on in Manchester? Paul Pogba is leaving to go to Juventus, Cavani is leaving and is a free agent. You decided to leave Manchester. What's going on there? Why did you decide to move and leave Premier League? Because leaving Premier League never easy. Sim, claro, é uma boa pergunta e eu acho que tenho a resposta certa. Depois de 8 e meio anos na Liga Premier, eu decido que é a hora certa de ir e tentar encontrar um novo desafio e, como eu disse na resposta anteriormente, eu disse que Roma para mim foi muito atrativo e me parece um bom passo e a Seria A é sempre um ótimo desafio. Então, essa foi a razão por que eu decidi deixar Man Utd e, claro, eu consegui fazer o próximo passo na Liga Premier, mas eu decidi mudar a Liga para provar a Seria A, porque eu acho que aqui tem muitos grandes clubes, a Liga é cada ano mais interessante e interessante, e, sim, essa foi a minha decisão e eu acho que vamos ver, mas eu acho que eu consegui fazer o certo. O que é sobre a revolução em Manchester, porque é uma revolução tecnica, depois de alguns anos com não ganas? Sim, todo mundo sabe que Man Utd não ganha o título nos últimos anos, mas é um grande club, Man Utd vai melhorar, para certeza, e eu desejo eles o melhor, e eu espero que eles o que vai acontecer agora no clube, mas eu posso dizer que estava muito feliz de ser parte desse grande clube, um dos melhores no mundo, e eu desejo eles o melhor. Obrigado. 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 a deixar o United. Eu vou continuar a minha carreira em Premier League, mas eu preferi essa nova experiência. Aqui existem grandes club, o italiano é um campeonato sempre mais interessante. Essa foi a minha decisão. Vamos ver como andam as coisas. Mas eu sou convinto de ter feito a escolha giusta. A proposito da esta rivoluzione em corso a Manchester, sabemos que o Manchester são diversos anos que não vence de títulos, mas é um grande club que seguramente migliorará, a qual eu espero o melhor. Em qualquer caso, não faço mais parte já há algumas semanas, então é difícil dizer o que vai acontecer. O que posso dizer é que ali eu estou muito feliz e para mim é um motivo de grande orgulho fazer parte de um dos melhores club do mundo. Zucchelli, La Piazzetta dello Sport. Boa tarde, eu gostaria de perguntar o que você está concordando em alguns dias? O que você tem convido sobre a presença de Murinho? E se a vitória de um trofeo internazionale da parte da Roma eu imagino que você tem visto as imagens de uma partida que depois de um festejação a Roma tem um peso na sua escolha? Diago Pinto disse que você concordou muito rapidamente que a negociação foi muito curta. Como foi? O que foram as razões além da presença de Murinho? Por que foi tão rápido e tão fácil a negociação? E as festas depois de uma conferência que você provavelmente assistiu alguma coisa afetou o que você fez com a presença? Sim, eu acho que como o Thiago disse a negociação foi muito rápida porque a ambição do clube do treino do treino é o mesmo como a minha ambição e a última jogo da temporada na conferência não afetou minha opinião porque como eu disse a decisão foi fácil e eu decido de vir a Roma e quando eu decido na minha cabeça nada pode mudar a minha mente era essa a questão? ou algo mais? Não, não é isso é verdade como o Thiago Pinto foi muito rápida e rápida isso porque as ambições do clube da sociedade do mestre são as minhas próprias ambições e no direi que a vittoria da Roma na conferência da League não inciso na minha escolha porque como eu já dito é uma escolha fácil é uma escolha semplice e quando eu prendo uma decisão não faz mudar a ideia pastore il romanista bom dia bom dia bom dia bom dia bom dia é citado Lampard com quem é jogado ao longo se você acha que Pellegrini possam ter características similares e como pensi possa completar o reparto de centrocampo entre você e ele se você é afim se você compatível e se você conhece outros jogadores da Roma Pellegrini é similares ao Lampard eu entendo como você pode coexistir com o outro no midfiel ou outros jogadores outros jogadores sim claro eu conheço quase todos os jogadores eu assisti jogos Pellegrini é um dos melhores e mais importante para certeza é um bom jogador é muito importante para a nossa equipe e eu acho que vamos ter um ótimo conexão é claro amanhã começamos a treinar e temos que mostrar isso no palco e eu estou ansiçando para isso mas definitivamente eu gosto de ele como jogador e o resto da equipe é claro eu conheço todos então não quero dizer não mencionar os nomes porque não quero esquecer alguém mas temos uma grande qualidade na equipe e também com uma boa base de jogadores experientes e com os jovens que serão muito importantes para o futuro sim certo conosco praticamente todos os jogadores da Roma eu visto diverse partite é evidente que Pellegrini é um dos melhores de esta squadra é um dos jogadores mais importantes é um grande jogador eu seguro que eu tenho uma boa intesa é altres verdadeiro que os jogadores iniziam domani devemos depois mostrará-lo no campo mas sim é um jogador que me piace muito como o resto da equipe provisca não não nomes porque rischierei de dimenticar qualcuno o que é importante é que é uma coisa importante de qualidade com o equilíbrio entre jogadores espertos e jovens importantes como disse para o presente e para o futuro Piacentini o Corriere da Sera Piacentini da Sera Piacentini benvenuto eu volevo rimanere un po' sul discorso tattico Murigno dall'anno scorso ci ha fatto capire que la Roma é a ricerca de um regista classico a centro campo eu gostaria de é é o seu seu papel ou se as suas características se você é de jogador vicino a tipo de jogador e se preferisci giocare no centro campo a 2 ou centro campo a 3 grazie tattico question Mourinho insistiu que Romano precisa de jogador então pode ser sua posição ou precisa de jogador com jogador com encor ou pivô e prefer jogador em 2 man midfield ou 3 man midfield De minha experiência com o José, eu sei que ele pode mudar o sistema e depende dos jogadores que ele tem no time. Para mim, durante minha carreira, eu jogo com três jogadores no midfield, com dois jogadores. Então, para mim, é fácil adaptar e eu tento fazer o meu melhor, claro. Então, depende do jogador, o que ele quer jogar e eu vou fazer o que ele quer. Como eu disse, em Chelsea, às vezes eu jogo com três jogadores no midfield, às vezes com dois jogadores. Em Man United também, então eu posso adaptar os dois jogadores de jogo. E, sim, acho que isso é fácil de responder. Para a minha experiência com o José Mourinho, ele pode mudar o sistema de jogo em base aos jogadores que ele tem no time. Personalmente, na carreira, eu jogo com três jogadores e com dois jogadores. Eu adato e vou fazer o meu melhor. Então, é uma decisão que espera ao mestre. Eu adato e seguo as indicações táticas. Ao Chelsea, eu jogo com dois jogadores e com três jogadores. O mesmo ao Manchester United. Então, não tem problema. O que você aceitou fazer um jogo de um ano com opção para mais uma temporada? Você considerou outras oportunidades ou você quer jogar em Roma? Obrigado. Sim, claro. Quando você joga para o Man United e a Premier League, você tem ofertas diferentes. Mas, como eu disse, a minha ideia foi vir aqui, jogar para Roma, estar novamente com o José Mourinho como coach. E, como eu disse, quando eu fiz isso claro na minha cabeça, a decisão foi fácil. Mas, claro, eu entendo a sua pergunta. Eu tive algumas ofertas. E eu acho que não fiz um erro. Qual é a pergunta? Como você criou um projeto com um ano com uma opção para mais um segundo? Você considerou outras oportunidades ou você quer muito? É normal, depois de ter jogado no Manchester United há muitos anos, que eles chegam muitas ofertas. Eu queria o Roma, eu queria ser parte da sua equipe. Eu quero concluir com José Mourinho como jogador e, como eu disse antes, foi uma escolha fácil. Eu entendo a sua pergunta, é verdade que eu tive outras alternativas, mas eu tenho certeza de fazer a escolha giusta e de não ter commissado errores. O último, Zotti, Teleradio. Bom dia, você já disse do seu grande rapporto com José Mourinho. Já ano passado se era parlado de Teinottica Roma, com algumas chamadas que o técnico tivesse feito. Eu gostaria de perguntar se você já tinha ouvido com Mourinho e o quanto foi influenciado na tratativa que você teve na Roma? Prima de firmar, você teve modo de se sentir? Você já nos contou sobre o relacionamento com José Mourinho. Na última temporada houve rumores sobre a possibilidade de você reunir o clube, com os contos de telefone que ele fez para você. Ele já se ligou com você no ano passado com José Mourinho? E como foi influenciado a sua escolha para vir aqui? Você falou com ele? Você deu alguma garantia? Como eu disse, nós já tivemos uma boa relacionada antes. Nós ficamos em contato, mas na última temporada não. Nós falamos sobre o ano passado. Para ser honestos, isso aconteceu apenas apenas uns meses atrás. Nós ficamos em contato, mas nós não falamos sobre isso na última temporada. Porque, na futebol, você nunca sabe o que vai acontecer no próximo meses. Então, nós tivemos uma experiência suficiente na futebol. E a segunda pergunta foi? Como foi a sua escolha para vir aqui no clube? Ele falou com você antes de se reunir? O que foi importante? Claro, claro. Quando falamos um mês atrás, ele disse que ele gostou de mim na futebol. E ele afetou minha decisão. Mas, como eu disse, ele e o Roma foram uma conexão perfeita para mim. E a sua ambição, a sua ambição, o clube, e a minha ambição vão da mesma forma. Então, vamos ver no próximo ano, em maio, onde estamos e o que fizemos juntos. Como eu disse antes, como vocês sabem, é verdade, nós temos um bom rapporto. Nós sempre mantemos os contatos. Mas, a verdade, nós não tínhamos ouvido. Nós não tínhamos ouvido. Nós não conhecemos o meu possível transferimento para Roma. É sucedido. Eu não sei exatamente quando. Força, um mês. Qualquer mês. Qualquer mês. Mas é verdade. Vamos ter que, pelo menos, estamos ligados com um bom rapporto, estamos vindo contatos. Poxa, no clube, não se sabe mais com as coisas andam. Qualquer mês. Poxa, é verdade, a ter certeza. É verdade, temos que ver com certeza. Para conhecer-se como vão ser. E, é claro, quando nós nos sentimos, há cordado um mês atrás, nós começamos a falar concretamente sobre esta possibilidade. Ele disse que vinha aqui. E é evidente que esse é um fator importante na minha escolha, mas como já disse antes, a conexão, o incastro perfetivo foi com a Roma como club, porque as ambições do club, do allenador, e as minhas, coincidem. E depois, em maio, faremos um bilanço do trabalho que nós fizemos juntos. Obrigado a todos e bem-vindo ao programa. Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado.